Vamos para a fase 2 aqui. Fase 2, aqui nós vamos encontrar aqui, opa, quando a gente pega isso aí, deixa para alguma hora de necessidade. O que seria aquilo ali? Aquilo ali é você pegar mais alguns cogumelos para ficar de reserva. Ah, entendi. Opa. Ali eu vou deixar você pegar o gelinho, tá, a flor de gelo, aí fica aí um chapéu, sacola de chapéu. Gelo é isso? É, isso. Ah, tá. Aí você congele e pode pegar e jogar. Ah, eu posso pegar o escarinha? Pegue e joga e fica à vontade, cheio feliz. O chapéu eu esqueci. Opa. Opou. Então eu vou pegar. Eita, nóis, hein? Você não joga que você não vem não, hein? E aí, o que é que eu fiz ali, cara? Você já que eu congelou ela. Você congelou ela. Mas a hora que ela tivesse... A hora que ela estava descendo. Mas que da hora, cara. Só que você não pode pegar, não pode. Ah, não queria, cara. Isso aqui é mais bom. O que eu faço aqui, cara? Oi, você... Sobe nóis aí. Sobe nóis aí. Como que eu faço? Já. Pula nóis aí, não é mais fácil. Aí. Vamos lá. Beleza. Entendi, entendi. Quase, hein, Jor. Eu entendi. Vamos lá. Eu entro, você... Oh, Jack Chan. Jack Chan. Eu sou ninja. Eu queria ter um chapéuzinho agora. pra mim pular mais fácil. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Opa. Vou pegar esse negócio aqui, seu Marcel. É, vai ter vida. Tem moeda aqui. Oh, por que você não deixou pegar moeda, cara? Vou pegar. Ah. Entendeu. Tem um tempinho pra você brincar. Opa. Oxe. Sigamos onde é certo. Caramba, vou pegar o Marcel. Oh, não esquece os amigos não, cara. Você vai voltar, calma. Calma. Aí, ó. Olha você aí, ó. Oh, mas perdeu as coisas. Perdi nada, não. Eu ia pegar. Oh, caramba. Eu confundi. Você poderia ter escorregado ali, ó. Eu vi confundi, eu vi o... Opa. Opa, você viu ali, ó. Eu vi. Você viu ali, ó. Vamos lá. Eu vi o Mario azul. É. Então, eu já imaginei que fosse o Luigi, né? A gente sempre pensa que o Mario é vermelho e branco quando ele pega a florzinha. É porque eu tô com a flor, né? Por gelo. Opa. Opa. Almas pra mim. A união faz a força, né, Jovem? É isso aí. Ele pôs ali e queria... Vamos lá. Vem cá, nenê. Opa. Vem cá, nenê. O que você quer fazer, cara? Dá. Você tá parecendo um nenêzinho aqui, cara. Traba pro Drar. Você tá de brincadeira comigo, né, velho? Você pegou os dois. Não, você pegou a life. Ah, mas eu não queria a vida. Cara, eu queria entender como que faz isso, velho. Sai daí. Sai daí. Vem? Vai, vai, vai. Vai, vai. Ah, você viu? É que você é maior, né? É. Não, mas eu dei o Rodopi ali no alto. É, eu tentei fazer isso também. Nossa, cara, a cara do mar é igual a do Luigi, né, velho? É, eu dei o Rodopi ali no alto.